O dicionário da língua portuguesa define prostituição como qualquer troca de sexo por dinheiro ou bens materiais. Vamos exatamente falar sobre a prostituição no game. E ao meu lado, alguém muito especial para comentar esse assunto. Ninguém mais, ninguém menos do que Screwboy, o favoritano. Como é que nós avaliamos? Será a tentação de produtores que são excitados demais e querem conseguir sexo fácil por conta dos benefícios que têm? Ou será mesmo assanhadice e inversão de valores por parte das mulheres? Bom, isso depende muito de cada lado. Por um lado, também uma questão do que você acabou de frisar, talvez, é que as mulheres, principalmente, não têm tido, talvez, um poder financeiro para custear os seus trabalhos a quando da música. Então, recorrem a essas práticas. Então, se a mulher não pode dar um milhão, dá o feijão. Gostei da retórica. Mas pronto, é o que eu estava a dizer. Por outro lado, está o produtor. O produtor é homem, ele não está isento de todos os desejos carnais, obviamente. Então, alguns acabam por ceder a determinadas tentações. Tem mulheres que têm uma atração especial por artistas e mulheres que se sentem muito atraídas por famosos. Elas acham que se dormirem com o famoso, a fama, ou seja, a fama é sexualmente transmissível. É pá, talvez, talvez é o quê? Temos bons exemplos no Lubano. Péssimos exemplos, queria acho que tu dizia, né? Então, estamos a definir e admitir categoricamente que existe prostituição na música e dentro de outras artes? Existe, existe, existe. Porque, às vezes, acontece o quê? É que você vê a moça aí toda cheia de nomes, toques e não sei o quê. E, no fundo, você descobre aquela tchaca com o teu artista, tchaca com o teu colega produtor. Mas, contigo, quer, sei lá, estás a ver? Quer fazer parecer que é a mais santa das santas, a madre que ocultaram. Desculpa, desculpa interromper, mas esse posicionamento mais me parece um desabafo, Scroo. Aconteceu contigo, Guilherme? Não, 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 por acaso, não. Olha, eu não me relaciono com artistas. Mas, próximo dos seus braços. Eu sei que... Estás dentro de um estúdio, convives com produtores, tem relatos de pessoas que passaram por isso. Claramente. Conhece as mulheres que fazem isso? Claramente, claramente. Elas sabem, vocês sabem, vocês sabem o que eu estou a dizer. Eu, recentemente, recebi ligação de uma artista. Não vou dizer o nome para nada. Não, vamos censurar. Fala só para mim saber. No backstage, vou te explicar melhor. E a pedir que eu lhe levasse a Cool Music, que é para efetuar, então, uma produção musical, uma música, que gravasse uma música. Esse é um dos meus trabalhos dentro daquilo que é a estrutura da Cool Music. Eu disse, rapaz, está fechado. É o trabalho mesmo que eu faço. Estávamos já aqui discutindo os termos, como é que é, como é que não é. Então, o que acontece? Quando eu lhe perguntei já os termos, mano, parece que eu passei lá, ela achou que eu lhe pedi nudes. Mano, dá-me borrar 600 nudes já. Se ela percebeu que eu estava, talvez, a direcionar o meu, a minha conversa nessa perspectiva, esclareci logo que não era aquilo que eu queria e que eu estava a falar especificamente de dinheiro. Eu estava a falar de dinheiro. Como é que ela devia pagar? Qual seria a modalidade? A moeda e quanto? Qual é o câmbio? Tinha que saber, né? Tinha que saber. Às vezes vai pagar em dura. Então, tinha que saber isso. Mas a mãe me fez perceber que, na verdade, eu estou a perder corpo. Mano, eu não lido com esse tipo de coisas. Então, esclareci logo. E, desde então, ela nunca mais tocou no assunto. E, claro, se fossem alguns colegas que eu conheço, abateu já. É para lá, abateu rápido mesmo. O momento é para uma pausinha, só para fazer cumprir as nossas responsabilidades publicitárias. Está a chegar o mês de março e temos duas festas bombásticas a acontecer. Marcos Mob, no dia 4 de março, trará para o Lubango, Liriano e Mobers. No mesmo dia, 4 de março, teremos o grande espetáculo de Etienne Gouveia. Um rapaz que está por aí a fazer muito sucesso com a sua boa música. O melhor do Zuc na província da Willa. que, certamente, não se vão arrepender. Se lá forem, o evento será no Despot Bar. Ingressos a 3 mil Kwanza. Reservem os vossos ingressos para a festa de Marcos Mob. Reservem também os vossos ingressos para esse evento especial de Etienne. Isso vai calhar num sábado. Então, não hesitem. Tenham muito tempo para preparar o dinheiro e irem lá ter e curtir o melhor que existe. Vamos descontrair. As manas aí, as manas. As manas, atenção. Para não só adirem mais aí o Mob. O pagamento é por dinheiro, não é certo. O pagamento é por dinheiro, não é? Money mesmo. Preparem dinheiro. Vamos, então, dar sequência à nossa conversa. O Scroo já está a ficar vermelho. Hoje ou ontem, a tia Florina Miranda fez um post a dizer que muitas mulheres usam a música como disfarce. Ou seja, elas, na verdade, são do game, mas usam a música como uma máscara. É, de fato, verdade. Há muitas artistas aí que, epa, prontos, tentam, tentam, tentam ocultar algumas coisas com a música. Tentam ocultar algumas coisas que elas fazem no backstage com a música. Eles usam mesmo a música para disfarçar? Exatamente. Muitas delas fazem mesmo isso, porque se calhar a fonte de subsistência não é propriamente essa. E se calhar também é uma fonte não lícita, que é exatamente isso que estamos a dizer, a questão do teste de sofá, a questão da prostituição, existe e isso não podemos disporar ou talvez achar que é somente uma falácia ou alguma coisa. E no Luba? Exatamente. Pior ainda? Pior ainda. Por quê? As coisas... Já falando da banda, eu ainda acho que não haveria necessidade de tanta promiscuidade por parte das nossas manas, porque, mano, aqui nós não temos dinheiro, infelizmente. Aqui mesmo, o mano Marcos Mob só vai mesmo te pôr no evento dele, mas nada. Mas vai mesmo te dar bem, tá vendo? E é o que acontece aqui, mano, as mulheres aqui no nosso seio musical fazem exatamente essa troca de sexo com esses... com serviços que nós até podíamos dar mesmo sem ter que necessariamente ter alguma coisa em troca. Não precisa ter rabo grande. Não, não precisa ter rabo grande e não precisa, talvez, ter dinheiro. Basta ter talento e força de vontade. Nós abrimos portas para que qualquer artista possa, talvez, tirar uma, duas músicas. Isso vai depender do empenho dela, estás a perceber? Sem ter que necessariamente nos mostrar corpos ou nos mandar nudes. Uma música, dois rondes. Mano, dois rondes ou vai ser mesmo já o quê? O pai grande. Agora imagina se ela gravar uma EP. É bom experimentar o Kama Sutra inteiro. Todas as posições. Aí é xixi, xixi mesmo. Aí não tem como. Aí não é bateal de verdade. Aí ela bate. Essas mil das cintas estão à toa. Isso tá complicado, Scrooge, mano. É o que eu disse e volto a repetir. Isso já não tem mais nada a ver com as trocas de favor. Quer música, não quer música. É mesmo gosto. E aquilo que disseste no princípio, elas parecem que criaram aí um fetiche dos artistas. Parece que estando com o artista vão se sentir mais artistas ou de fato a fama é sexualmente transmissível. Talvez seja isso. Sim, senhora. Eu disse no princípio que falar com o Scrooge é interessante porque ele é um artista com declarações contundentes. Homem que não tem papas na língua. Scrooge, infelizmente, a nossa conversa fica por aqui. Vamos ao que interessa. O que é bom dura pouco. O Scrooge, eu sei que você vai lançar um projeto, né? Na verdade, era suposto lançar essa EP já no ano passado. Então, pretendo lançar esse ano como esse vai ser o ano do favoritano. Por ser o meu último trabalho, né? Enquanto o pessoal espera, vou disponibilizar a EP que já era suposto disponibilizar. Antes do favoritano? Antes do favoritano, vem a EP Intimidade, que está muito boa. Tem participação do Chef Rudas. Olá! Tem participação do Boss do Gaming, a Música Sem Mentiras. Se você revelar tudo, ninguém mais vai baixar, né? Não, tem... Aí sim é que vão mesmo querer baixar, porque o nome está pipi para a caraça. Data? Eu, normalmente, para quem conhece o meu... Para quem segue o ritmo dos meus trabalhos, eu não anuncio data. Mas essa semana não passa. Só vão assustar, já está. Foi assim a nossa conversa interessante. Muito boa com o Scrooge Boy. Homem que não tem papas na língua. Homem com declarações contundentes. Eu sou o Fernando Angava e, como você sabe, é sempre um prazer tê-lo aí do outro lado. Eu me despeço, mas com a promessa de voltar assim que se julgar oportuno. Até lá, beijos fofos e amassos do Glicose Ambulante. Essa merda é muito equê, a jovem. Glicose Ambulante, escuro, não brinca! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.